Fala vencedor, fala vencedora, você está no Vencendo Concursos, professor Dorival Conte Júnior, língua portuguesa, conforme eu havia combinado com você, eu vou trazer aqui uma questão agora de termo integrante, isso é isso que você está vendo na sua tela aí, língua portuguesa, uma questão da banca examinadora que vai realizar a prova de camaçaria, você vai acompanhar comigo por gentileza, eu vou fazer a questão e eu vou trazer aqui a explicação para vocês dessa questão, tá bom? Bom, a banca examinadora perguntou o seguinte, observe a frase que segue, a bom entendedor meia palavra basta, do enunciado acima pode-se afirmar que a parte sublinhada, que é a bom entendedor, desempenha a função de sujeito, objeto, direto, objeto, indireto, núcleo do sujeito, núcleo do objeto, eu vou deixar você à vontade aqui para você pausar o seu vídeo, responder a esta questão o tempo que você quiser e a gente volta com os comentários e o gabarito, tá fechado? Então, tá valendo, pausa o vídeo aí. Muito bem, letra C, objeto, indireto, vamos lá, vamos aos comentários aqui. Então, do enunciado acima, a banca examinadora pede a função desse termo que está destacado, e segundo a banca, é objeto, indireto, nós vamos ver de acordo com a norma padrão. A frase original, a bom entendedor meia palavra basta, ela está na ordem inversa, e eu a transformei na ordem direta, conforme você vê aqui embaixo. Então, você tem aqui, ó, meia palavra está funcionando aqui como sujeito da oração. Sujeito é um termo, é um elemento gramatical que lá na análise sintática, ele conjuga um verbo, e esse verbo é conjugado pelo sujeito, e esse verbo exige um complemento, e esse complemento é um complemento indireto, por isso que esse verbo é chamado de verbo transitivo indireto. Então, todo verbo que é considerado transitivo indireto é aquele verbo que precisa de complemento, por isso que é transitivo, transitar, né? E indireto, porque ele vai até o seu complemento esbarrando em uma preposição, e nesse caso, a preposição é a, conforme você vê aí na sua telinha. Vou voltar aqui com vocês. Então, nós vamos ter a bom entendedor o complemento desse verbo, e esse complemento é iniciado por preposição, a norma padrão chama isso aqui de objeto indireto. Portanto, a bom entendedor funciona sintaticamente como objeto indireto, questão tranquila de responder, aí você vai ver como é que funciona a banca examinadora, esse tipo de assunto é muito fácil, 2, 3, 2, 3 horas de estudo desse assunto você já vai conseguir dominar, certeza disso, fazendo questões, você vai errar uma ou outra questão, isso é natural acontecer, até pegar amanhã você resolve a questão rapidinho, em menos de 30 segundos eu posso garantir para você. Agora, você quer fazer isso realmente? Então, você precisa adquirir o nosso curso online aqui, você vai ter essas vantagens que eu já até comentei com vocês, acesso imediato, acesso ilimitado, quer dizer, você acessa, no momento em que você adquirir, você já pode acessar, ilimitado quantas vezes você quiser, nós vamos ter teoria e questões comentadas, mais material em PDF, e o preço aqui, gente, o valor de lançamento, eu estava R$597, foi para R$197,00 ou então R$12,19,65. Você vai fazer o seguinte, você vai clicar nesse link que você está vendo aí na descrição, clicando nesse link você vai adquirir esse curso, tem o nosso plano de estudos ali que eu trouxe para vocês, já comentei com vocês na análise do edital, e tem o plano de estudos de cada professor ali, de cada assunto, das disciplinas que estão presentes nessa prova. Fácil, tranquilo? Então, eu estou te esperando lá. Fica aqui embaixo, é só clicar aqui, você vai ter acesso a um dos melhores, se não o melhor curso do Brasil, posso garantir para você. Abraços, bons estudos, fica ligado, tem mais questão aí para você analisar, eu quero trazer para vocês como funciona essa banca examinadora, estou te esperando aí no link abaixo, valeu. Tchau.